Item 18, processos 48.519.27.2010.32 e 46.26.2009.27. Resultado da audiência pública número 39 de 2014, que propôs aprimoramento à regulamentação de contratação do uso do sistema de transmissão, da audiência pública número 11 de 2015, que propôs alteração das condições de contratação de uso do sistema de transmissão para exportação de energia para determinadas situações, e da audiência pública número 30, que propôs o aprimoramento das propostas de contratação do uso do sistema de transmissão para exportação de energia, bem como das regras de contratação do uso do sistema de transmissão em caráter temporário. Diretor relator, doutor José Jirosa, o voto será lido pelo diretor Reif Barros, informando também que há pedido de sustentação oral. Em 25 de novembro de 2013, o processo de aprimoramento à regulamentação de contratação do uso do sistema de transmissão foi distribuído ao diretor Jirosa. Em 2 de junho de 2014, por meio da nota técnica 161, a SRT apresentou a proposta de aprimoramento à regulamentação da contratação do uso do sistema de transmissão, disposta na resolução normativa 399-2010, e contratação em caráter de reserva de capacidade disposta na resolução 371-29 de dezembro de 1999. Em 5 de agosto de 2014, na 28ª reunião pública ordinária da ANEL, foi aprovada a instalação de audiência pública a 039, com modalidade de intercâmbio documental no período de 7 de 8 e a 7 de 11 de 2014, portanto 90 dias, com vistas a acolher subsídios para o aprimoramento da resolução normativa, que trata da contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível, temporário e de reserva de capacidade, bem como as formas de estabelecimento dos encargos correspondentes. Em 17 de novembro de 2014, o processo de aprimoramento das regras relativas às instalações destinadas a interligações internacionais foi distribuído ao diretor juroso. Em 24 de fevereiro de 2015, por meio do despacho 458, a ANEL autorizou o Operador Nacional do Sistema Elétrico, até junho de 2015, a celebrar com qualquer agente habilitado para importação e ou barra exportação da energia elétrica, a contratação do uso do sistema de transmissão juntamente com o uso das instalações de transmissão da energia elétrica, destinadas à interligação internacionais, por meio de contratos de ilumínio um dia, sendo vedada a celebração de mais de um contrato por semana. Em março de 2015, por meio da nota técnica 029, a SRM apresentou proposta de alteração das condições de contratação do uso do sistema de transmissão para importação da energia elétrica que constam na resolução normativa 442, de 2011, para determinadas situações. Posteriormente, por meio da sexta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, essa realizada em 3 de março de 2015, a diretoria instaurou a audiência pública 011, no período de 4 de março a 3 de abril de 2015, portanto 30 dias, na modalidade de intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração da resolução 442. Adicionalmente, por meio do espaço 580, decidiu citar eficácia, a partir da data da instauração da audiência pública, ao critério de contratação proposto para o aprimoramento da resolução 442. Em maio de 2015, por meio da nota técnica 041, a SRT propôs à diretoria colegiária da ANEL o aprimoramento das regras de contratação do uso do sistema de transmissão para importação e exportação de energia elétrica, que constam da resolução normativa 339. E na resolução 442, que para a contratação de uso do sistema de transmissão em caráter temporário, que consta na resolução 399. Posteriormente, por meio da 16ª reunião ordinária, em maio de 2015, a diretoria instaurou a audiência pública 030, na modalidade de intercâmbio documental, no período de 14 de maio a 12 de junho de 2015, com o objetivo de colher subsídios para a nova redação dada aos incisos 5º e 8º do artigo 14º e ao artigo 17º, minuto da resolução normativa disponibilizada em audiência pública 039. Em 19 de junho de 2015, por meio da nota técnica conjunta 049, tanto a SRT quanto a SRM apresentaram a análise das contribuições recebidas por meio das audiências públicas 039, a de 011 e a 030. A minuta de normativa para que contempla as contribuições recebidas no âmbito dessas audiências públicas é o relatório. A sustentação rural será feita pelo Dr. Daniel Cunha, representante da Eletroeletricidade de Serviços. Bom dia, senhores diretores e a todos os presentes. venho representando a Eletroeletricidade, trazer o posicionamento da empresa a respeito do assunto contratação do uso do sistema de transmissão e no âmbito da audiência pública no ano 39 de 2014. Ao longo desses cinco anos, desde que foi publicada a resolução normativa 1399, houve muitas discussões, muita experiência adquirida, e todo esse processo culminou nessas alterações que a gente está observando na minuta de resolução proposta no regulamento vigente. E essas alterações, cabe ressaltar, elas constituem avanços muito significativos no regulamento vigente. Contudo, nosso posicionamento é de que ainda persistem aspectos e situações que necessitam de um endereçamento mais adequado. Existem situações de eventuais expurgos de penalidades que não foram abordados na versão final do regulamento, seja porque o entendimento no encerramento da audiência pública é de que não cabe o expurgo da penalidade, ou porque o expurgo seria aplicado de maneira ad hoc ou de forma subjetiva na etapa de contestação com a ONS. Entendemos que nenhuma dessas duas abordagens, para alguma das situações apontadas, quais sejam o não expurgo ou a abordagem de forma subjetiva, atendem satisfatoriamente os anseios das distribuidoras, porque é interessante, é importante ter de forma clara no regulamento em que situações as distribuidoras serão penalizadas e em que situações elas não serão penalizadas. A Electro é a distribuidora com maior quantidade de pontos de conexão, são mais de 120 pontos de conexão, dos quais mais de 30 pontos são compostos somente por clientes do grupo A. e nesses pontos a gente acaba observando um problema que vem nos causando bastante risco de penalização, que são as simetrias entre as regulamentações. Existe um descasamento entre os requisitos da resolução normativa 414, que rege o relacionamento entre cliente e distribuidora, e a resolução 399, que rege o relacionamento entre distribuidora e transmissão. Então, por exemplo, em um exemplo em que você tenha somente um cliente conectado no ponto de conexão, esse cliente contrata o MUJ com a distribuidora, e ele pode consumir, demandar menos que 90% do MUJ contratado, e uma distribuidora que aja de uma forma prudente, ela replica esse MUJ contratado no MUST, e, como a medição é a mesma, essa mesma medição vai imputar uma penalidade de sobrecontratação para o agente de distribuição, de forma praticamente compulsória, e que haja possibilidade de mitigação adequada. Então, nós entendemos que, esse exemplo, e nós temos vários na nossa sala de concessão, esse exemplo evidencia essa simetria, evidencia que a situação, ela não é passível de penalidade, e seria muito importante ter no ato normativo essas possibilidades de expurgo de maneira clara. No nosso documento de contribuição, nós também abordamos outros aspectos de assimetrias entre as regulamentações, a saber, descasamento entre as possibilidades de redução de demanda por clientes e pela distribuidora, e esse descasamento, ele está sendo intensificado com a alteração proposta na audiência pública de se... que as reduções de demanda solicitadas pelas distribuidoras, elas passem a vigir somente a partir do ciclo tarifário de transmissão posterior, ou seja, a partir de julho, do ano seguinte, então as distribuidoras declaram os montantes de redução em outubro, e só em julho que eles vão verificar essa redução. Então, isso aumenta mais ainda esse descasamento e dificulta também a previsibilidade de gerenciamento da demanda pela distribuidora. Então, a sugestão feita pela Electro seria compatibilizar a contratação, o período de contratação do MUST, que atualmente é feito para o ano civil, para ser feito casado com o ano tarifário da transmissora, de forma a minimizar esses descasamentos e melhorar a capacidade de gestão da distribuidora do MUST contratado. Houve também outros pontos que a gente colocou na nossa contribuição, a gente tem uma situação muito particular relacionada à alta sazonalidade em pontos no litoral paulista, em que a demanda máxima acontece durante 15 minutos, no único dia do ano, então o risco de penalidade por sobrecontratação, nesse caso, é muito elevado, e também não está previsto nenhum tratamento, nenhum tratamento objetivo para essa questão, e que nós entendemos que seria necessário. Houve também outros pontos de contribuição, mas de maneira sucinta, a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui é que sim, houve boas melhorias, há que se reconhecer, mas existem pontos que foram inclusive alvo de contribuições por parte da Electro, e que poderiam ser endereçados agora no resultado da sua indústria pública, e não estão sendo. Então, a gente entende que quanto mais claro na regulamentação esses aspectos estiverem, melhor. E caso não seja, neste momento, não sejam feitas alterações na resolução neste momento, que pelo menos as possibilidades de expurgo, de sobrecontratação, elas constem nos procedimentos de rede, de forma a deixar claro em que situações as distribuidoras serão penalizadas e em que situações elas não serão. Um bom dia para todos e muito obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria. Trata-se aqui de fechamento da audiência pública, que trata das alterações na contratação do sistema de transmissão e importação. O fundamento legal está no artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, e a Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Na audiência pública 039, de 2014, que tratou do aprimoramento das regras de contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível, temporário e de reserva de capacidade, foram recebidas 211 contribuições de 26 instituições, das quais cerca de 41% foram aproveitadas. Já na audiência pública 011, que tratou do aprimoramento da resolução normativa 442, referente à importação da energia elétrica interruptível e sem registro de contrato no âmbito da CCE, foram recebidas 6 contribuições de uma instituição Petrobras, das quais 4 foram aproveitadas e 2 estavam fora do escopo da audiência. Com relação a 030, teve o objetivo de colher os subsídios de informações quanto à nova redação dada aos incisos 5º e 8º do artigo 14 e o artigo 17 da minuta de resolução normativa disponibilizada na audiência pública 039. Nessa, foram recebidas 7 contribuições de duas instituições, das quais cerca de 86% foram aproveitadas. Portanto, propõe-se uma nova resolução, contemplando as regras de contratação de uso do sistema de transmissão e das interligações internacionais e a forma de pagamento dos encargos de uso em um único regulamento resultante do fechamento das três audiências públicas. Com relação à contratação de uso do sistema de transmissão em caráter permanente, essa é aquela realizada de forma perene por unidades consumidoras, distribuidoras e centrais de geração, inclusive produtores independentes ou autoprodutores. Para distribuidores e unidades consumidoras, a contratação do uso deverá considerar as máximas demandas requeridas em cada ponto e ocorrerá para os quatro anos civis subsequentes. Atualmente, os acessos à rede básica que necessitam de ampliações e ou barra reforços nas instalações estão sujeitos a restrições do sistema de transmissão e regime normal de operação nos dois anos subsequentes à contratação, porém, a proposta de alteração de dois para três anos visa alinhar esse prazo ao tempo necessário de realização das licitações que não ocorrem em menos de três anos. Apesar de algumas contribuições solicitarem a manutenção do prazo de dois anos, a SRT entende pela compatibilização do prazo previsto em regra com a real limitação da implantação de ampliações e ou barra reforços à rede básica ou nas demais instalações de transmissão, dite, alterando o prazo para três anos sujeito a restrições do sistema de transmissão conforme proposto na 039. A proposta de aprimoramento retirou o limite de aumento de MUST apenas uma vez ao ano, porém, a partir das contribuições do ANS, foi estabelecida a limitação em até quatro aumentos do ano civil, observada a antecedência mínima de 90 dias em relação à data de início do aumento pretendido, tornando o regulamento aderente à dinâmica da contratação e ao mesmo tempo que se propicia ao ANS tempo hábil para realizar suas análises técnicas da rede e emitir o parecer de acesso referente às solicitações. A resolução 399 de 2010 permite a redução onerosa em qualquer montante ou a redução não onerosa em até 10% do MUST por ponto de conexão, mais velha da redução do MUST total contratado pela distribuidora. A retirada dessa vedação na normativa proposta é outro ponto de aperfeiçoamento das regras da redução do MUST. Com a possibilidade da redução do MUST total, as distribuidoras afirmam ter maior autonomia no gerenciamento de suas demandas e para os casos daquelas que possuem poucos pontos de contratação com a rede básica, esta flexibilização torna-se ainda mais significativa. Por outro lado, a redução do MUST total por uma distribuidora poderá organizar aumento do pagamento para os demais usuários do segmento de consumo. Essa preocupação foi levantada pela Abrace em suas contribuições, no entanto, a norma proposta tem uma limitação de 10% para a redução do MUST total de forma não onerosa dentro das condições estabelecidas na regra. Para valores maiores, estão previstos o ressarcimento dos custos com as regras de redução onerosa. Esse comando vale tanto para a distribuidora quanto para as unidades consumidoras e considerando o dinamismo da contratação, o crescimento de mercado da distribuidora e os novos usuários que passam a ratear o sistema de transmissão a cada ciclo, é difícil mensurar o impacto desta possível redução entre os usuários do segmento de consumo ao se permitir a redução do MUST total diferente de zero. Na análise de impacto regulatório realizada na abertura da audiência 039, viu-se que a redução de 10% da carga da distribuidora cuja contratação do MUST corresponde a 10% da carga do segmento de consumo e desconsiderando qualquer crescimento de demanda resultou em aumento de 0,97% do custo referente à rede básica a ser compartilhada entre os demais usuários do segmento de consumo. Entendemos que esse montante é possível de ser suportado frente aos benefícios de autonomia de gerenciamento das contratações de MUST pelos usuários além de ser razoável a possibilidade de que o crescimento natural da demanda anule esse efeito. Para as centrais de geração a redação da norma vigente determina a forma de estabelecimento do montante de uso a ser contratado considerando a potência instalada disposta no ato de autógrafo da central de geração subtraída da mínima carga própria da usina quando da geração com potência máxima fixando assim o MUST foi proposto na 039 um valor mínimo para a contratação do MUST desvinculando seu valor máximo da potência instalada no ato de autógrafo assim o MUST a ser contratado pela central de geração deverá ser no mínimo igual a potência instalada subtraída da mínima carga própria com isso tem-se como objetivo oferecer maior autonomia para a central de geração administrar sua contratação a proposta foi integralmente pela Abragel Atiaia Energia e Enel Green a regra atualmente não apresenta diretrizes de descontratação de um ponto de conexão ou rescisão do custo no entanto a regra de redução do MUST pode ser aplicada de forma análoga para as casas de modo que a proposta de rescisão e ou barra descontratação dos montantes de uso imputaria um custo ao usunário proporcional às obrigações assumidas no acesso à rede básica tem-se aí a possibilidade de redução não onerosa nos três primeiros anos do período de contratação livre no quarto ano com isso mantém-se a proposta submetida na AP-339 de forma a garantir aos usuários do sistema de transmissão a assinalização mais adequada quanto aos custos associados ao acesso e alocação de recursos bem como tornar eficiente a contratação do sistema de transmissão para o segmento de geração foi proposto estabelecer o pagamento de encargo do sistema de transmissão o EUS equivalente a quatro anos subsequentes a partir da rescisão ou do início de execução do curso conferindo um tratamento análogo ao do segmento de consumo a partir das contribuições recebidas o texto proposto foi alterado com o intuito de limitar a previsão de ressarcimento somente aos geradores que as solicitarem antes do fim da autógrafa ajustando a regra proposta de forma que as centrais de geração com o fim do prazo da autógrafa não estarão passíveis de cobrança por descontratação e ou barra rescisão do custo bem como foi proposta a redução do período de ressarcimento de quatro para três anos aproximando a regra estabelecida para o segmento de consumo que tem a possibilidade de contratação livre do MUST no quarto ano de contratação o aprimoramento proposto torna mais explícito a vedação a postregação de custo em execução do ciclo tarifário vigente essa vedação é importante para preservar a arrecadação de receita prevista para o respectivo ciclo tarifário de transmissão destaca-se a manutenção da data limite de 31 de março do ano previsto para início a execução do custo necessária para assegurar que os efeitos das postergações contratuais possam ser considerados no cálculo das TUS a vigorarem de 1º de julho a 30 de junho do ano subsequente não houve contribuições contrárias à manutenção dessa data com relação a contratação de uso em caráter temporário a 339 atualmente estabelece que a contratação de uso do sistema de transmissão em caráter temporário aplicar-se-á às centrais de geração incluindo os autoprodutores e produtores independentes com geração maior que a carga desde que primeiro existe a capacidade remanescente na rede do ponto de conexão solicitado segundo que a importância sistêmica da permanência da central de geração no sistema interligado nacional e terceiro que não existam contratos de venda de energia elétrica em execução junto à CCE os encargos referentes ao uso temporário do sistema de transmissão são devidos apenas nos dias em que ocorrer efetivamente o uso sobre o valor total contratado em caráter temporário a turma aplicável ao uso em caráter temporário tem valor de duas vezes a tarifa do ciclo vigente estabelecida para o segmento de geração para o ponto de conexão em que ocorria a contratação a partir das contribuições recebidas no âmbito da 039 e 030 foi proposto que na contratação do uso do sistema de transmissão em caráter temporário seja aplicado o mecanismo de cobrança de encargo baseado na energia medida em megawatt e hora e a turste em reais por megawatt e hora com relação a contratação de uso em caráter flexível o texto manteve a possibilidade de contratação da distribuidora apenas para refletir contratos em caráter temporário e ou de reserva de capacidade celebrada entre elas e seus usuários que estiverem diretamente conectados às dita ou à rede básica porém amplia o dispositivo para os casos dos usuários de distribuição que estejam conectados de forma individual às dita ou à rede básica mesmo que por meio de instalações sob responsabilidade do próprio usuário ou da distribuidora e convenção que permita a ONS identificar o uso da capacidade utilizada em caráter flexível pela distribuidora associada ao uso em caráter temporário e ou barra de reserva da capacidade pelo usuário regulamentando o despacho 3412 de 2013 tanto a regra vigente quanto o texto proposto na audiência 039 vedam o repasse às tarifas do uso do sistema de distribuição dos encargos do sistema de transmissão associado à contratação flexível da distribuidora ocorre que no âmbito dos processos tarifados das concessões de distribuição o mercado de referência é composto pelos montantes de energia elétrica e de demanda de potência e de uso do sistema de distribuição faturados no período de referência aí incluídos aqueles associados a contratos de reserva de capacidade e contratos temporários celebrados entre os distribuidores e seus consumidores dessa forma como esses contratos são considerados na composição do mercado e receio da distribuidora entendemos entendemos o diretor jurosa razoável que os encargos de uso relativo ao custo celebrado em caráter flexível da distribuidora possam ser repassados a turismo foi mantida a proposta de apuração dos custos em caráter flexível da distribuidora em base em base em base diária de modo a compatibilizar o pagamento dos EUS com o recebimento pela distribuidora dos encargos do sistema de distribuição associados ao uso em caráter temporário e ou de reserva de capacidade de usuário da distribuidora No que diz respeito a contratação do uso em caráter de reserva a audiência pública exata em termos 9 foi proposto que os custos em caráter de reserva capacidade flexível e temporário fossem renovados automaticamente isso a partir de contribuições do ANS o texto proposto foi adequado para que o usuário manifeste quanto ao interesse em renovar a contratação feita em caráter de reserva de capacidade como também ocorrerá para os contratos em caráter temporário e flexível dado o dinamismo da rede caso existe interesse na reservação as condições para a existência do contrato devem ser reavaliadas dessa forma o processo de inovação nada mais será do que um novo processo de contratação demandando tanto uma solicitação por parte do usuário quanto a emissão do novo parecer de acesso por parte do ANS isso a cada renovação No que diz respeito a contratação de uso por importadores e exportadores da energia elétrica atualmente a contratação desse uso do sistema é disciplinada pela resolução normativa 399 enquanto que a contratação de uso das instalações de transmissão destinada a interligação internacionais é disciplinada pela resolução 442 atualmente tanto o pagamento pelo uso do sistema de transmissão quanto o pagamento pelo uso das instalações destinadas a interligação internacional baseia-se na disponibilidade no âmbito da 039 a minuta proposta tratou apenas da contratação do uso do sistema de transmissão por importadores ou exportadores de energia elétrica de modo que a contratação do uso das instalações destinadas à interligação internacionais continuaria sendo disciplinada na resolução 442 em março de 2015 a ANEL abriu audiência pública 011 com o objetivo de obter subsídios para alterar os artigos 5º e 6º da resolução normativa 442 para estabelecer que nas condições de importação de energia interruptível e sem registro de contrato na CCE cujo CV supera o PLD o custo seria não oneroso em maio de 2015 visando a retirada do risco associado a precificação dos encargos de uso do sistema de transmissão e de uso das instalações de transmissão destinadas à interligação internacionais para importadores ou exportadores a simplificação da contratação do sistema de transmissão e do uso das instalações de transmissão destinadas à interligação internacionais quando há importação ou exportação de energia elétrica isso foi aberto à audiência pública 30 contemplando proposta de aprimoramento tanto na resolução normativa 399 quanto na resolução 442 o regulamento proposto foi baseado nas seguintes premissas a primeira delas é a regra de contratação do uso do sistema de transmissão e do uso das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas à interligação internacional em sua mesma resolução cobrança cobrança dos encargos de transmissão baseada na energia medida conforme remunerado o importador ou exportador tanto pelo uso do sistema de transmissão quanto pelo uso das instalações de transmissão de energia destinada a interligações internacionais e finalmente o período de contratação do uso do sistema de transmissão e das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas à interligação internacional coincidente com o período de outorga para importação e exportação na audiência pública 039 de 2014 foi proposta a tolerância de 1% para ultrapassagem de centrais de geração foram recebidas contribuições sugerindo um aumento desse percentual para 2% 3% 5% ou 10% a fim de compreender as ocorrências sistêmicas que falham no sistema de medição de saturamento e de evitar a limitação de injeção de potência das unidades geradoras entenda o doutor Jurosa razoável expurgo das ultrapassagens que ocorram no período de operação em teste nova central de geração bem como daquelas associadas a realização de testes solicitados pela ANEL como no caso do teste pela comprovação de potência instalada e potência líquida que trata a resolução 583 e do teste para comprovação de disponibilidade que trata a resolução 614 por outro lado eventuais ultrapassagens associadas a perturbações sistêmicas tem caráter esporádico não sendo conveniente que seu expurgo ocorra de maneira automática quanto as possíveis falhas no sistema de medição para faturamento a SRT esclarece que é no que o doutor Jurosa concorda que os procedimentos de rede estabelecem especificações de equipamentos com classe de exatidão inferior ao sistema proposto ao limite proposto de forma que possíveis erros de medição já estariam contemplados nesta margem de tolerância ademais além da tolerância de 1% em relação ao must contratado está sendo estabelecido um limite mínimo de contratação do must para centrar de geração de modo que os agentes possam sempre contar com a máxima potência injetável na rede com relação à distribuidora a eficiência da contratação é avaliada em relação aos seus montantes de uso contratado a parcela de ineficiência por ultrapassagem é apurada mensalmente quando o valor verificado exceder a 110% do must contratado já a parcela de ineficiência por sobrecontratação é apurada anualmente quando o valor da máxima demanda verificada foi inferior a 90% do must contratado por ponto de conexão e horário de contratação o objetivo da aplicação da parcela de ineficiência por ultrapassagem é sinalizar à distribuidora que sua contratação foi inadequada e que pode causar restrição de atendimento ao seu usuário de forma que eventuais ajustes nos must contratados devem ser feitos concomitantemente o ENS também identifica que há um uso superior ao contratado no custo e pode analisar se há necessidade de ampliações ou reforços na região para garantir o atendimento aos usuários corrobora com esse atendimento a proposta de que os must contratados em mais de um ponto de conexão com a finalidade de garantir confiabilidade ao atendimento do usuário não fique sujeito à aplicação da parcela de ineficiência por sobrecontratação este dispositivo visa incentivar a contratação máxima da máxima potência demandada nos pontos de conexão cujo atendimento às cargas seja redundante de forma que os must contratados sejam compatíveis com a capacidade de atendimento e confiabilidade disponível ao usuário houve contribuições da BRAS por meio da qual a instituição manifestou sua preocupação quanto à flexibilização da avaliação das parcelas de ineficiência por sobrecontratação e eventuais consequências associadas ao sobredimensionamento do sistema de transmissão e em última análise o aumento das TUS concorda o diretor relator com o entendimento da SRT de que não houve flexibilização sobre a avaliação das parcelas de ineficiência por sobrecontratação apenas foi explicitado na norma proposta quais os casos são passíveis de expulgo desde a resolução 281 de 99 todos os usuários do sistema de transmissão devem contratar os máximos montantes demandados atualmente com seus pontos de conexão regramento mantido na resolução 399 atualmente observa-se grande número de casos de ultrapassagem dos must contratados em decorrência de remanejamentos de carga entende o relator que a possibilidade de se efetuar eventuais remanejamentos confere confiabilidade aos usuários da distribuidora e por isso devem ser considerados na contratação dos must isso de forma a promover a correta alocação dos encargos entre todos para que aqueles usuários que tenham maior confiabilidade de atendimento tenham consequentemente a maior participação no rateio dos custos de transmissão foram recebidas contribuições solicitando o expulgo de ultrapassagem para diversas situações entretanto que as ultrapassagens são ineficientes e devem ser corrigidas pois o sistema deve estar preparado para suportar a máxima potência elétrica demandada seja de forma perene ou eventual consta do regulamento vigente e será mantido na exigência para que o INS encaminhe a ANEL até 31 de março de cada ano relatório sobre a diferença entre o must contratado e medido por ponto de conexão para cada usuário referente ao indústria anterior o escopo desse relatório foi ampliado e deverá conter maiores informações sobre a contratação e apuração de encargo diante dos postos do que consta nos processos 48.2500 046.26 barra 2009 dígito 27 e o 19.27 barra 2010 dígito 32 voto no sentido de aprovar a resolução normativa na forma de minuto anexo manter até 31 de 12 de 2015 os efeitos da audiência pública 011 de 2015 considerando que para os importadores e exportadores de energia elétrica interruptível sem registro de contrato de comercialização de energia na câmara de comercialização de energia elétrica e com custo variável unitário superior ao preço de liquidação da diferença o contrato de outro sistema de transmissão custo não será oneroso sendo que após essa data o custo deverá observar as regras da resolução normativa hora aprovada para os demais importadores e exportadores o custo deverá observar as regras de resolução normativa hora aprovada a partir de sua publicação e revogar o artigo 14 da resolução anel 281 de 99 também a resolução anel 371 de 99 a resolução normativa 399 de 2010 a resolução normativa 429 de 2011 e os artigos 5º e 6º da resolução normativa 442 de 2011 e finalmente determinar a ONS a submissão a aprovação da anel em até 90 dias proposta de revisão dos procedimentos de rede contemplando o aprimoramento da regra é o voto do diretor juroso tem discussão eu proclamo a decisão de aprovar a resolução normativa na forma de votar ah é desculpa votação eu voto com o relator voto com o relator eu também voto com o relator isso aí todo mundo errou a ordem de votação eu proclamo a decisão de aprovar a resolução normativa na forma da minuta tem anexo manter até 31 de dezembro de 2015 os efeitos da audiência pública número 11 de 2015 considerando que para os exportadores e importadores de energia elétrica interruptível sem o registro de contrato de comercialização de energia na câmara de comercialização de energia elétrica CCR com custo variável unitário se vê o superior ao peso de liquidação de diferença PLD o contrato de uso do sistema de transmissão custo não será oneroso sendo que após essa data o custo deverá observar as regras da resolução normativa ora aprovada e que para os demais importadores e exportadores o custo deverá observar as regras da resolução normativa ora aprovada a partir da sua publicação revogar o artigo 14 da resolução 281 e revogar as resoluções anel 371 de 99 399 de 2010 e 429 de 2011 e revogar os artigos 5º e 6º da resolução normativa 442 de 2011 e determinar ONS a submissão e aprovação da ANEL em até 90 dias proposta de revisão dos procedimentos de rede contemplando o aprimoramento da regra próximo vídeo próximo vídeo